E aí rapaziada, tudo beleza? Com vocês rapaziada no vídeo de hoje aqui, né? Sim, eu reencontrei Samara Só que aconteceu um pequeno problema Nesse vídeo aqui, beleza? E antes de começar esse vídeo aqui, beleza? Eu quero que vocês se inscrevam lá no canal do Pedro Curioso O link do canal dele vai estar aqui embaixo, beleza? E também vai estar aparecendo aqui em cima Pra vocês se inscreverem lá no canal dele, beleza? Se inscrevam lá e comentem a hashtag Dizendo o que veio por mim Que no próximo vídeo aqui, vou mandar um salve exatamente pra tu, beleza? Então deixa eu explicar aqui pra vocês como é que aconteceu Ó, eu fiz o vídeo com Samara Reencontrando com Samara, certo? Eu não vou soltar o vídeo pra vocês aqui Mas tenha calma, espero que eu vou te dizer, ó Eu fiz o vídeo com a Samara, entendeu? Do meu reencontro com ela, entendeu? Da primeira vez que a gente terminou a ciência civil Só que aconteceu uma coisa, tá ligado? Quando eu vim no meio do caminho Quando minha mãe mandou mensagem, tá ligado? Eu vim, entendeu? E eu botei o celular aqui, ó Eu botei o celular aqui, ó Aqui, eu botei o celular bem aqui Tá até a marca aqui, até hoje, ó Tá vendo esse redondinho aqui? Isso aqui é um silicone aqui Não sai fácil, ó Eu botei o celular aqui Vim gravando aqui, tá ligado? Eu vim no meio do caminho Acelerei, tá ligado? Pra eu chegar aqui E chegar cedo aqui em casa, tá ligado? Pra conseguir pegar ela aqui, entendeu? Minha mãe mandou mensagem Mandou vir Pra eu tentar conversar com ela, tá ligado? Só que eu botei o celular aqui No lugar aqui E eu pensei que tava gravando, entendeu? Mas não tava gravando Eu vim no meio do caminho Botei o celular E acelerei o carro, tá ligado? Vim falando com a câmera Pensando que o celular tava gravando Mas quando eu cheguei em casa Eu procurei o vídeo, tá ligado? Procurei, procurei, procurei E não achei o vídeo E eu só tive a parte da Oro Que Samara tava aqui, entendeu? Da hora que eu cheguei com o carro aqui Eu cheguei e parei o carro Bem aqui nesse lugar aqui, tá vendo? Parei o carro bem aqui Deixei o carro aqui Parado aqui com a câmera gravando Pra lá, entendeu? Pra pegar a reação dela Se a sair por lá Ou então por aqui, entendeu? Preciso de outro portão daqui Só que eu cheguei lá E perdi o vídeo, tá ligado? Eu só fiquei com o vídeo Que eu e a Samara A gente se encontrou aqui Nesse lugar aqui, beleza? Agora eu vou soltar o vídeo Pra vocês aí Pra vocês verem Como é que ficou o restante do vídeo, beleza? Que vocês estão doidos Pra ver isso mesmo, beleza? Então aí, rapaziada Essa aí foi O que aconteceu, né? Eu perdi o vídeo Foi culpa minha Foi culpa minha, sim Foi culpa minha O resto não deu o vídeo todinho, né? Realmente foi culpa minha Mas espero que vocês tenham gostado aqui Desse vídeo Tamo junto Deixa o like aqui, beleza? E assiste esse vídeo aí Até o final, valeu? Lembrando Eu vou falar aí no vídeo Que eu deixei o carro fechado Com tudo fechado, tá ligado? Pra ela não perceber Que a câmera tava dentro do carro, entendeu? Porque se deixar os vídeos abertos Dava pra ver Eu nunca a câmera tava, entendeu? E eu vou deixar aí Vou soltar o vídeo pra vocês aí agora, beleza? Se liga aí E só mais uma coisinha, tá ligado? Esse vídeo eu gravei Tem mais ou menos Tem uns dias já que eu gravei esse vídeo, beleza? O vídeo que eu falei que eu gravei Foi o vídeo dentro do carro Esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora É depois, entendeu? Esse vídeo eu tô fazendo na sexta Nessa sexta aqui agora Eu tô postando Eu vou postar esse vídeo no sábado No caso, é amanhã No dia que eu tô hoje Mas é sábado, entendeu? Vocês entenderam aí? Rapaziada, pronto Deixei aqui em casa, né? E Samara tá lá dentro de casa Tá passando com minha mãe lá dentro Eu cheguei aqui E não botei o carro na garagem nada Eu deixei logo aqui na entrada É... Deixa eu ver se vocês vão pra ver aqui, ó Tá vendo? Tem entrada de casa Aí minha garagem aqui Nesse lado aqui E a do meu pai ali Aí eu cheguei aqui Botei o carro aqui no meio, entendeu? Pra quando ela sair daqui Ela sair pela porta da frente Ou se ela não quiser sair pela porta da frente Sai pelo lado aqui Que tem um corredor aqui, entendeu? É posicionar o carro no meio de tudo Aqui no meio E vou deixar o carro aqui, beleza? E se ela sair pela C2 Eu vou mostrar a reação dela O que ela vai falar comigo E eu vou esperar ela sair Quando ela sair eu chego Quando tiver vindo E eu vou entrar lá pra dentro de casa, entendeu? Eu vou deixar aqui gravando Não vai dar pra... Pra ver o... Não vai dar pra ouvir o que ela vai estar falando Entendeu? Porque vai estar muito longe O carro também vai estar cozido fechado Só se abrir, né? Mas eu acho que nem se abrir Eu acho que vai dar pra ver Que vai estar um pouco longe Então eu vou chegar aqui Vou esperar ela sair Vou entrar aqui dentro de casa E vou fingir que não tô sabendo nada Entendeu? Foi minha mãe que mandou mensagem pra mim Beleza? E bora ver aqui Se ela vai falar comigo Se ela vai estar conversando com o Demi ainda Depois que terminou A gente só conversou Eu acho que foi duas vezes E a gente não conversou ainda Sobre votar ainda, entendeu? Bora ver aqui Qual vai ser a reação dela Beleza? 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 Amém. 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 de Deus perceber que nós estamos todos bem, nós estamos todos em paz, entendeu? Não é porque a gente terminou, porque a gente também não vai ficar longe um do outro, não pode nem se falar, é não? Sim, a gente terminou, mas não é porque a gente tem que ser inimigos, né? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Deixa o like de vocês aqui no vídeo, que é muito importante, velho. Tamo junto, valeu!